Fala galera, beleza? Ora aqui, ser bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo de Among Us no Minecraft E galera, estamos aqui com ProSolders, Casio, Adriano, Juan, Cegara e Aranha Master Pra gente fazer aqui mais uma parte do dia da hora pra vocês Espero que vocês gostem, lembrando que se você gostar, deixe o like E é isso aí, bora que bora pra partida Bora, 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 bora Bora, 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 bora Let's go, bora, bora Foi, foi Opa, já que foi Let's go, vambora Let's go Galerinha Olha só quem dessa vez é o brabo, mano Tá, bora lá Vamos fingir que já fazia uma testa aqui Tá, eu vou fingir que eu vou fazer essa testa aqui, galera Vou fingir que eu vou fazer uma testa aqui, que braba Né Eu quero que alguém me veja fazendo uma testa aqui, mano Vamos ficar olhando aqui no F5 Vou ficar só olhando, galera Só olhando no F5 aqui, ó Se passar alguém ali pra entrar Tá, eu vou fingir que eu vou apertar a testa aqui Tem que passar alguém, mano Será que vai vir alguém aqui, mano? Eu tô olhando de motuca ali, ó Passar alguém ali, vai, vai, vai ver Caraca, mano Ó, eu vim passar alguém ali, acho que é a Adriana Tá, agora ele acha que não é eu Tranquilo, agora eu tenho que enganar outra pessoa, galera Eu tenho que fazer outra pessoa ver eu fazendo teste Beleza, já é mais uma pessoa que talvez eu tenha enganado, né Beleza Agora eu tenho que enganar outra pessoa, mano Voando Aqui, ó Boa Aqui, ó Aqui, ó Beleza Beleza Ok Tá Tá bom Eu acho que eles tão suspeitando um pouquinho de mim, galera Né Acho que eles tão suspeitando um pouquinho de mim Mas enfim Ai Tá meio triste, galera Tá meio triste, mano Porque Se eu matar eles ali agora Eles vão achar Eles vão achar que Que é eu, óbvio Tem que pegar alguém sozinho, mano Vou parar aqui Um coisa aqui Já Tem ninguém aqui, mano E aí E aí, então Calma, calma, calma Eu não vi nada Mas eu chamei uma reunião Porque me tá a parecer muito estranho Já ter passado pra ir umas 5 vezes Pelo Juan E ele não fazer absolutamente nada Mano, o Adriano Juro, juro O Adriano tá ficando no meio É, mano Acho que é o Adriano mesmo Peraí, peraí Primeira coisa Primeira coisa Deixa eu falar uma coisa O cara que tá me acusando Não tá nem gravando o vídeo O Pedro tá aí Invadiu a calma Caraca, mano Tem um ponto de água Nossa, o Pedro invadiu a calma O cara que tá me acusando Ele não tá nem jogando Entendeu? Ele só quer atrapalhar Ó Não, é rápido, gente Eu tenho uma pontuação rápida Ó Eu vi Eu vi O ProSold Fazendo Fazendo Tasc Eu vi Eu vi O O Cegara fazendo Tasc Tá ligado? E eu vi Teve mais um Que eu vi O Orion Não, foi o Orion E a gente só não viu você Escuta, escuta, galera Eu só não vi o Adriano Exatamente Eu não vi o Adriano Fazendo Tasc Ele só fica no nome O que eu acho engraçado É o seguinte, né Você passou por mim três vezes E eu não te matei até agora Por que será, então? Se eu sou a Cegara Nem vem Nem vem Nem vem Então, é o seguinte Marca Marca o Adriano aí Marca o Adriano aí Então E você vai ver que tá errado Agora Mata o Juan na próxima Se eu sou o Cegara Mata o Juan na próxima Eu esquipei Eu tava na navigation, mano Eu tava na navigation com o Orion Fiquem atentos só Ó, marcaram em mim ali Tá vendo, né Tô de olho em vocês Caraca, galera Eu acho que eu enganei bem, gente Eu acho que eu enganei bem Já que eu ia matar alguém Ele de nada, mano Mas aí Caraca, velho Agora eu vou ter que fakear Mais um pouquinho, galera Agora eu vou ter que fakear Mais um pouquinho, ó Porque se eu Não fakear Eles vão pensar Que é eu, cara E já tão achando Que não é eu Por que? Ah, cara Eu acho que eu vou matar o Cásio, mano Eu não vou ficar olhando muito, não Mas acho que eu vou matar o Cásio Porque o Cásio Tá muito Espeitão, tá ligado? Tá Beleza Não, matei o Aranha O Aranha Fingiu que ia entrar ali E não entrou Beleza O problema O problema é o seguinte, cara O Adriano tá brincocando, velho Mano, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Galera, se eu errar Eu mesmo voto em mim na próxima Se eu errar É o Ruan É o Ruan Eu posso concordar É o Adriano, é o Adriano Não, mano Mas o TESC é o Adriano O Adriano Sabe o que eu acho que é o Ruan? Sabe o que eu acho que é o Ruan? Porque o Ruan achou que não tinha ninguém na sala Ele foi desesperado pra pegar o maluco Só que ele me viu que tava escondido E aí ele correu Deixa eu falar uma coisa Eu tava fazendo o TESC Naquela hora Não, não, não Naquela hora foi o seguinte Eu tava fazendo uma TESC Aí o Adriano chegou na sala Quando eu vi Você tava chegando de mansinho atrás de mim Na hora que você viu o Adriano Você saiu vazado Foi, foi isso mesmo que eu vi Não, vocês estão de compor Foi isso mesmo que eu vi Mano, o que que é isso? É isso que eu vi Me ajuda aí, ó Não sou eu É isso que eu vi É isso que eu vi Não é eu, não é eu Ele ia matar o ProSold Na hora que eu apeteci Foi, foi isso mesmo Confia, velho Confia É o Adriano Na hora que ele viu o Adriano Ele saiu vazadão É o Ruan É o Adriano Você viu o que era? Ótimo, cara Mano, eu não vi o Adriano fazendo nenhuma TESC Eu não vi ele fazendo TESC nenhuma Eu não vi ele fazendo TESC Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho com a navigation Peraí, deixa eu só fazer Deixa eu só fazer uma pergunta Quantas missões já fizeste, Ruan? Eu? Eu tô, mano Fugindo do Adriano Só isso Olha lá, olha lá Eu não sou eu, velho Olha isso Agora é o Adriano Pode votar Caraca, mano Mano Pode votar em mim Pode votar em mim Que vocês vão errar também Vai na minha Já criei a discórdia, já, mano Já criei a discórdia, galera Tô enganando muito Só que eu tenho que agilizar o processo, galera Senão eu vou perder, mano Sério Eu vou começar a matar Que nem um Sorial Criller agora, mano Tá, vamos lá Mano, eu vou pegar, velho O Kazo e o Adriano Não O Kazo Não, o Adriano tá aqui de boa, velho Eu não vou matar ele, não Eles tão suspeitando o Adriano, velho Eu vou matar o Segara, velho O Segara Não, o Kazo também O Kazo tá guardando caixãozinho, velho O Kazo tá guardando caixãozinho, velho Sério, é um isque é foda Eu tenho que pegar alguém desprevenido aqui, mano Tá Bora, meus filhos Cadê a vinte? Cadê a vinte? Tá Foi Ai, eu tenho alguém passando aqui, mano Foi Tá, já peguei alguém aqui Vai, entra na vinte Entra na vinte Buguei, mano Buguei na vinte, mano Já era Buguei na vinte, mano Jogo, eu tô aqui dentro, cara E fui, ferrou Ferrou, mano Se alguém me ver aqui dentro, já era Mano O Kazo tava vindo seco atrás de mim aqui Órion É o Adriano Volta no Adriano Órion, órion, órion Pode te dar um papo? Órion, pode te dar um papo? Órion Órion O Kazo tava vindo desesperado pra me matar Ele já matou todo mundo Órion Órion Eu vi o Adriano afastar-se do corpo Ele é muito mentiroso, mano Mano, mano Posso falar uma coisa? Adriano Ou é o Kazo Cara, sem brincadeira Não, eu tô assim com o Adriano O Adriano tava metendo o carro pra cima do Juan, velho Ah, então tá bom Então vota em mim Quem que vai ganhar vai ser o Kazo Vota no Adriano Mas posso falar uma coisa? Pode ser O Adriano Órion Órion Eu acho que é o Kazo Eu matou toda a gente Kazo, deixa eu manifestar Posso falar? Se você tá falando no Órion Calma Olha só Eu posso Pode votar em mim Problema Você vai errar, beleza Agora, eu tô falando sério Se o Órion ganhar esse bagulho O Órion vai ser o mais safado de todos Por quê? Por causa de uma coisa Porque eu tinha um corpo lá Sim Lá no ADM Eu tava fazendo missão O Kazo veio desesperado atrás de mim Se for o Órion O Órion ninguém desconfiou dele, mano Na moral Não fiz a missão nenhuma, mano Mano, órion Na moral Na moral Eu acho que foi o Kazo Uma raiz de vocês que sabem Que é votar em mim Vota Não, mas você tá metendo calado Pra cima do Juan Então vai perder Não, já votei no Kazo Votei no... Votei no Addenha, mano Votou, perdeu o burro Mano, eu não acredito Eu sou burro Burro Não era eu Não, mano O Órion, mano O Órion passou a perder Caramba, eu sou muito ator, mano Muito ator Nossa, velho O caso não é muito Eu falei Eu achava que era o Órion Porque o Kazo Ele tava vindo atrás de mim Eu já falei O Órion vai ganhar esse bagulho Eu já falei Mas eu vou Por que que faz Cazio, Cazio Você ficou Você ficou me acusando Eu tive que me defender Eu vou acusar o Órion Ele vai votar em mim também Óbvio Você ficou me acusando Esse foi o erro Esse foi o erro Mas por que que não Mano Mas por que que não Vigaste pra mim E disseste-me que era o Órion, mano? Cazio, posso te falar uma coisa? Ninguém viu matando ninguém Eu não matei só na cara, velho Sabe qual foi o teu erro, Cazio? Quem apertou o botão de reportar? Foi o Órion O botão de reportar fui eu Não, foi o Órion Foi o Órion Se ele apertou o botão de reportar Você começou me acusando Ele ficou quieto Mano, eu não sei o que comentou Se ele reportou Se ele reportou Deixa ele Se ele reportou Deixa ele acusar Sério Deixa eu dar uma visão de fora Do que aconteceu Uma visão de fora Do que aconteceu O Órion Chegou Matou o Juan E entrou no bueirinho Tá ligado? Aí o Adriano passou Olhou o corpo E ignorou E foi fazer a task Nisso você chegou, Cazio Aí você chegou Com três pedras na mão Já atacando no Adriano O que é isso? Caralho Minoraram o Órion Certo, meu mano Ô, 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 ô Procedor Se eu vejo o Adriano A olhar para o corpo E a afastar-se assim Que me viu O que é que tu achas Que eu gosto? Cazio Cazio Pensa o seguinte Ouve, ouve Pensa o seguinte Quem reportou Foi o Órion Deixa ele acusar alguém Você já acusou Antes do cara falar Quem foi Mano, mas fui eu Que reportei Não, o Cazio Não foi eu não Eu não reportei ninguém Foi eu O Cazio Estava do meu lado Só sei de uma coisa O Órion é muito ator Foi bom, foi bom Ô, Adriano Tu reportas de o corpo Se tu tiveres o corpo no chão Ah, é? Sim Se tu tiveres o corpo no chão Aparece no botão 1 A opção de reportar Ah, eu não sabia Eu não sabia Eu achei que era só na mesa E esse formato é muito da hora, gente A gente tá mutando aqui Gravando, fazendo as paradinhas Né? Enfim Então é isso aí Espero que tenham gostado Se você gostou deixa o like E se inscreve no canal Se não é inscrito Beleza? Até isso aí, galera Um abraço para todo mundo Se assistiu até o final Valeu, falou E fui Tchau Tchau